Nós estamos hoje no município de Bragança. Estou aqui muito bem acompanhado, por sinal. O prefeito Raimundão, temos o nosso amigo Batinho, o vereador Bruno Lima, nosso vice-prefeito Mário Júnior, secretário de transporte e o velho. Estamos aqui acompanhando o primeiro dia de trabalho do início aqui da obra da APA 450. Uma obra importante que vai unir e vai beneficiar dois municípios. O município de Bragança e o município de Traquateu. É um sonho para essa região e a gente quer agradecer de coração. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Bragança, na pessoa do senhor prefeito, na pessoa do nosso vice-prefeito. E segundo, queremos agradecer ao nosso governador do estado, Helder Barbares, que com certeza beneficiou essa região e está beneficiando muitos municípios, principalmente aqui na região nordeste do estado de Pará. Quero aqui agradecer a visita do nosso ministro, deputado Eduardo Costa, e dizer que ele é uma das pessoas que não abandonou a Bragança, não abandonou. Agora mesmo deu uma emenda para fazer o asfalto na vila de Caratateua. E eu também queria agradecer ao excelentíssimo senhor governador do estado. Está aqui a obra do convênio município e está. O senhor sabe como nós somos amigos há muitos anos. Queremos agradecer aqui. O senhor sabe como nós somos amigos há muitos anos.